Mesmo que não venha mais ninguém Ficamos só eu e você Fazemos a festa, somos do mundo Sempre fomos bons de conversar Eu só espero que não venha mais ninguém Aí eu tenho você só pra mim Roubo teu sono, quero teu tudo Se mais alguém vier não vou notar Preciso de você pra me fazer feliz Não quero mais ficar aqui Preciso de você pra me fazer mal Mas quando você meia fica melhor Não quero mais ficar aqui Não quero mais ficar aqui